Severino Nguenha, Irarê Lundin e Manuel de Araújo fizeram parte do primeiro painel do Fórum de Reflexão sobre Paz e defenderam a necessidade da justiça de estar acima dos formalismos do direito para a manutenção da paz. Para Severino Nguenha, distinguir o direito da justiça é um passo importante para diminuir os conflitos dentro de um Estado. Segundo este acadêmico, a paz é um bem supremo cuja manutenção deve, se necessário, adaptar as leis às necessidades da sociedade. O direito pode mudar, mas a justiça é uma procura permanente. E quando a justiça vem a falhar, aquilo que chamamos direito, que chamamos constituição, que chamamos lei, que chamamos parlamento, que chamamos legislações, pode ser a qualquer momento metida em causa. Ora, a arte da política teve muitas definições, mas uma das definições que me permitem que eu deia é a capacidade permanente de ler as necessidades movediças entre os homens e adaptar as soluções jurídicas às necessidades da justiça. E quando isto falha, que seja em Moçambique, que seja na Rússia, que seja na Guiné, que seja onde for, estamos sempre propensos a voltar à nossa animalidade e a encontrar uma solução através de armas. Manuel Daraújo e Dil de Kiliman alinha na opinião de Nguenha e deixa um concílio ao Presidente da República. O nosso Presidente dizia que ele jurou respeitar a Constituição e usava isso como uma defesa, como uma baliza, para que não pudesse ceder mais porque o que ele tinha jurado respeitar era a Constituição. O que eu percebo do que o professor Nguenha disse, tendo em conta o que o nosso Presidente disse, é que o nosso Presidente tem uma dificuldade em compreender a diferença entre direito e justiça. E o professor Nguenha explicou o que era justiça e o que é direito. O direito pode ser modificado, a Constituição tendo em conta as percepções que a sociedade tem do que é justo e do que não é justo. Então nós precisamos de trabalhar com o nosso Presidente para lhe explicarmos que a Constituição não pode estar acima da justiça. Por sua vez, a académica Raia Lundin defendeu a necessidade de uma melhor reintegração da sociedade como um dos caminhos para colocar o país na rota de uma paz positiva. De alguma maneira, saímos desse caminho que tínhamos escolhido, que era a transformação do conflito. A sociedade sempre vive em conflito. Em vez de fazer uma simples gestão do conflito, que não leva a lugar nenhum, ou uma resolução do conflito, que foi mais ou menos o que fez a Angola, que é excludente. A liderança da altura escolheu a transformação. A transformação do conflito significa que agora vamos caminhar todos juntos. Mas a determinado momento deixou de haver esse caminhar juntos. Mesmo essa agenda que foi feita, que nós todos participamos nela, ela nunca virou políticas públicas. Nunca. Foi um trabalho muito grande, levou muito tempo, custou muito tempo, mas não foi transformada em políticas públicas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.